A Bíblia diz em Salmo 51 Não me lances fora da tua presença Nem retires-me do teu espírito Escuta, nós podemos ter carro de luxo Nós podemos ter casa luxuosa Nós podemos ter amigos Nós podemos ter bens Nós podemos ter tudo Mas se não tiver a presença A presença Ela que cura, ela que liberta Ela que renova Ela que transforma Nós somos como pó E como folha seca Que o vento leva Então levante as suas mãos nessa noite Levante as suas mãos Levante as suas mãos E declare comigo Declare comigo que Ele é Jesus Amigo que não Ele não te desampara Jesus Só tua presença Ele é o que cura, Ele que salva Amigo que não Jesus Só tua presença Ele é o que cura, Ele que salva, amigo que não Que Deus desampara Deus desampara Ele não te desampar Ele não te desampar Ele não te desampar Ele é o que cura, Ele que anota lá no coração Ele é o que cura, Ele é o que cura, Deus e amostra Ele é o que cura, Seδα Jesus, a Tua presença e nossa Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clarei e chamo Eu clarei e chamo a Tua presença Vem aqui comigo e não ninguém Eu não conseguirei sozinho Mas também de eu não te viver Sou como folha seca que lento Pra onde quer Mas contigo eu venço Mas contigo eu venço tudo o que me é A presença dEle que te sustenta A presença dEle que te alimenta É a presença que cura, que liberta Que batiza, que renova A presença que tira você da depressão A presença que tira você do carrasco Que tira você do caramosso A misericórdia dEle te renova A minha graça te mostra E o meu poder se abençoa Na sua fraqueza Receba o poder de Deus Você é dependente do céu A sua casa é dependente do céu A sua família é dependente É dependente É dependente Levante as suas mãos Levante as suas mãos Eu sei claro que Ele é Um Jesus Amigo que não desampara Ele não te desampara Jesus A tua presença É a presença dEle É a presença dEle Amigo Jesus Jesus está falando com gente aqui Só tua Eu profetizo bênção Sobre a tua casa Eu profetizo bênção Sobre a tua família Você é dependente do céu Você é dependente do céu A tua presença Me basta Eu não conseguirei Sozinho Eu não durmo muito Se estiver Sozinho É por isso que eu clarei A tua presença Aba pai Fica aqui comigo Fica aqui comigo Não me deixe Não me deixe Porque eu não conseguirei sozinho Por mais que eu fente Ele é baia Sobre a manda Sou como folha seca Que o meu peito Leia na roupa De pé Mas contigo eu venço tudo Eu venço tudo o que é Já faz tempo que eu quero te falar É que eu ando tão cansado E minha mente tá sinalizando Que é melhor parar Aleluia! Pai tu sabe o quanto eu quero acreditar É que eu sou um perfeito Sou um ser tão limitado Que às vezes eu começo a duvidar E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar Isso tem tirado Isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito Se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente Eu não sei viver sozinho Sou como folha seca Que o vento leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier Logo tenho medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar Devanta a tua mão e canta comigo na sua noite Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito Se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo, Senhor E não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente Eu não sei viver sozinho Sou como folha seca Que o vento leva pra onde quer Mas contigo eu venço Contigo eu venço Você vence tudo que vier Você vence tudo que vier Vai! Uai, seu app de vídeos curtos